Mas a repercussão desta palavra, ela não é só para entre essas quatro paredes, ela não é só para ligar a sudoria que, ela não é só para o estado de São Paulo, ela não é só para o Brasil, esta palavra, o estrondo desta palavra, a virtude ou o poder desta palavra, ela vai ter efeito nesta cidade, em outra cidade, no estado de São Paulo, em outro estado, em outro país, em outro continente, um homem tomado pelo Espírito de Deus, Está dando ordem agora, no sábio canto da terra, bendito é o Criador, no norte da Europa, na África, na Indonésia, aleluia, um homem tomado por Deus, repreende a potestade que está no infinito do universo, e aleluia, potestade da adivinhação, para pelo poder desta palavra, eu vou amagar a adivinhação, Nos quatro cantos da terra, e vou soltar agora, a minha profecia E amarrar, E amarrar, e amarrar, e amarrar e amarrar, e amarrar, amarrar o destino, os que buscam a ver pelos astros, entrarem no meio do cigano, eles vão olhar para os astros, não vai mais adivinhar, Eles vão abrir a mão e não vai mais enxergar Os que buscam a Deus pela magia Eles vão buscar, vai chamar Eu tô tomado pelo Espírito de Deus Eu tô quadro canto da terra É ordem dessa palavra Hoje e sexta-feira Não tem demônio que desce na terra Foi me adorado Eu não vou 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 Hoje não tem trabalho Hoje pode bater a cabate Pode costurar a boca do saco Pode...